Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos aprender a modelar essa chave, uma chave do tipo mista, onde nós temos um lado que é a chave de boca e o outro lado é a chave de estria. Então esses dois modelos aqui nós vamos fazer, aproveitando para poder aprender um pouco mais sobre modelagem. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas técnicas, algumas formas importantes para poder modelar esse formato de objeto. Antes de mais nada, eu peço que você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, vai ser rapidinho, não vai demorar nada. E também deixe o seu like, mostrando aí que você está gostando do nosso conteúdo. E assim nós vamos sempre publicar mais coisas para vocês. Então vamos lá. Para a gente começar a modelar esse objeto, eu quero começar pela parte de cima aqui, ou essa parte de estria, que eu considero uma parte um pouquinho mais difícil. Eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a forma que eu modelaria essa parte, mas nós sabemos que podem ser feitas de várias outras formas. Primeiro eu vou deixar ela aqui bem focada, para a gente poder observar aqui o nosso desenho. E a primeira parte que eu vou fazer aqui, eu vou maximizar essa tela, para a gente poder trabalhar livre. Vamos criar aqui no painel Create, Shapes, e vamos aqui no Start, botão Start, criamos aqui uma estrela. Essa estrela, eu vou criar uma estrela de 12 pontas, vamos colocar aqui 12 pontas. Vou converter essa estrela como de Table Poly, vamos converter esse objeto agora. E em seguida, eu vou fazer o seguinte, seleciono a borda desse objeto, toda essa borda aqui do sub-objeto. Vamos pressionar o botão Shift e aumentar a borda. Excluir o centro desse objeto. Selecionar a borda novamente e aplicar um modificador. Então vamos lá em Modify List e vamos procurar pelo modificador Spherify. Vamos aqui em Modificador Spherify e ele vai esferizar a borda aqui para a gente. Mais uma vez, converto como Edit Poly, seleciono a borda e reduzo o tamanho dessa borda aqui. E vamos aumentar aqui, pressionando o botão Shift, vamos aumentar aqui um pouquinho. E em seguida, eu vou copiar essa malha. Então seleciono todo esse objeto. Vamos pressionar o botão Shift e copiar aqui, movendo para cima. Vamos copiar como elemento, criando aqui um clone do elemento. O elemento de baixo aqui, eu vou dar um flip. Então selecionei todo o elemento, flipamos, selecionamos as bordas. Vou começar pela borda interna e aplicamos o botão Bride e a borda externa Bride também. Para poder fechar o nosso objeto. Aqui você já tem uma prévia do que nós vamos modelar. Sequencialmente eu posso reduzir aqui o tamanho dessa estrela. Porém eu já apliquei aqui com a estrela com a ponta bem esticada. Porque nós vamos aplicar o Turbo Smooth e o Turbo Smooth nós sabemos que ele vai suavizar um pouco. Então eu já deixo aqui nesse formato. E agora eu vou reforçar a parte interna. Então a parte interna, vamos selecionar aqui. Vamos dar um Connect. Valor 3. Vamos aumentar o Pinch. É a borda aqui mais ou menos. Clicamos em OK. E vamos aplicar um Turbo Smooth. Modificador Turbo Smooth. Nós vamos visualizar agora que o formato da chave já começa a aparecer. Só que agora eu tenho que voltar aqui na minha chave. E eu vou aumentar essa parte aqui do centro. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui com o modificador de escala. Vou selecionar aqui mais próximo da borda. Vou reduzir um pouquinho. E aumentar na lateral. Então veja que agora o objeto vai ficar um pouco mais abaulado. Vai ficar um pouco mais arredondado. Aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez. Eu vejo que aqui está muito longe da borda. Então para eu poder corrigir aqui o meu efeito. Vou fazer o seguinte. Vamos lá na vista top. Vou selecionar aqui através da seleção de laço. Vou selecionar todos esses pontinhos aqui. No caso aqui são os vértices. Vamos aplicar a opção Show and Result. E aqui eu vou aumentar aqui o resultado. Veja que ele vai distorcer para a gente um pouquinho o objeto. Sai do Show and Result. E agora eu vou reduzir a borda aqui. Então vamos dar aqui um Ground. Mais um Ground. E eu tenho que selecionar essa parte de fora do meu objeto. Aqui não vai funcionar muito bem. Então eu vou fazer o seguinte. Vou dar um Loop. Transformar em seleção de polígonos. Aplico aqui um Ground. E fecho esse objeto aqui mais um pouco. Mais um Ground. Fechamos mais um pouco o nosso objeto. Então vejam aí que vai estar bem interessante agora. Perfeito. Agora eu tenho que fazer essa saída aqui. Como vocês podem ver aqui na ferramenta nós temos uma saída curvada. Dessa mesma chave aqui. E eu tenho que fazer essa saída. Para a gente poder fazer essa saída eu vou vir aqui na vista Front. O botão F. E vou criar uma linha. Então eu vou criar aqui uma linha. Vou partir desse ponto. Vamos criar uma linha até mais ou menos essa altura. E vamos jogar aqui para o fundo. A essa linha eu vou aplicar um Fillet. Então eu vou selecionar esse pontinho aqui. Vamos em Fillet. Vamos filletar esse ponto. Vamos criar aqui uma curva. Volto aqui na vista perspectiva. E agora eu vou fazer aqui uma extrusão a partir dessa linha. Então eu seleciono meu objeto sem o Tube Smooth. Vamos selecionar aqui na lateral. Eu vou começar a partir desse ponto aqui. Vou aplicar aqui um Ground. Para poder aumentar a seleção. Mais ou menos para ficar parecido lá com a chave. E agora vamos aplicar aqui o Extrude. Para poder acompanhar essa linha. Aqui na base vocês vão notar que ainda temos uma seleção chegando bem próximo aqui da base. Eu vou tirar essa seleção também. Vou pegar a seleção aqui do retângulo. Tirar a seleção com Alt. E agora sim. Vamos testar essa configuração aqui de seleção. Então vamos aqui no nosso botão Extrude Along Spline. Clicamos em Settings. Com a caixinha habilitada clicamos em Pick Spline. E selecionamos a nossa Spline. Então vejam aí que ele vai fazer o formato agora da nossa Spline. Com esse formato eu estou satisfeito. Clico em OK. Caso não estivesse eu poderia voltar e editar essa linha aqui. Mas nesse formato aqui está bom para mim. Agora eu já posso editar aqui. No caso excluir essa linha. E vou remover parte desse objeto. Então selecionamos aqui essa parte final. Vou excluir. Vou excluir aqui também. E aqui eu tenho que fazer mais ou menos esse formato que nós temos aqui na nossa imagem. Então para poder fazer esse formato. Vou selecionar aqui alguns pontinhos de Vertex. Vamos subir aqui os pontinhos. E eu vou tentar fechar essa parte aqui da ferramenta. Vou jogar aqui um pouco para frente. Aqui vocês vão ver que vai fazer um formato aqui mais parecido. E claro que nós podemos aqui editar. Se vocês quiserem manter da forma que está também não é erro. Mas aqui eu vou tentar acompanhar. Então vamos selecionar essa parte de baixo aqui. Vejam que a seleção acontece perfeitamente. Vou virar um pouco aqui com a ferramenta de rotação. Tiro a seleção superior. Vejam que a nossa ferramenta aqui já apareceu. A partir de agora é só modelagem pura mesmo. Seleciono a borda, estico aqui a borda um pouquinho. Seleciono esses polígonos de cima. Vamos selecionar essa parte de cima aqui dos polígonos. E vou retificá-los. Então primeiro, selecionei todos os polígonos. Com a ferramenta de escala, retificamos essa parte aqui. E como vocês podem ver aqui já surge o nosso formato. Que é o formato que nós temos lá na nossa imagem que está ao lado aqui da esquerda. Muito bem. Essa borda, eu vou deixá-la reta também, para poder facilitar aqui o caso. E vou reduzir um pouquinho aqui a grossura dessa ferramenta. Então aqui nós vamos perceber que a ferramenta ela reduz um pouquinho. Então vamos habilitar aqui a opção Soft Selection. A seleção suave. Soft Selection. Vamos aumentar o valor do Feloff. E agora vamos reduzir aqui com a ferramenta de escala. Vou reduzir mais ou menos nesse ponto. Vamos tirar o Soft Selection. Vou tirar a seleção aqui também de algumas edges. Vejam que eu estou tirando aqui algumas seleções. E vou retificar essa parte aqui um pouquinho também. Para poder acompanhar o nosso desenho. Na vista Front, mais uma vez. Vou selecionar aqui esses pontinhos de Vertex. Para a gente poder deixar o nosso modelo o mais suave possível. Na transição aqui. E agora sim. Temos essa parte já pronta. A parte da nossa ferramenta já está pronta. Esse lado. Agora eu tenho que fazer o outro lado. Primeiro eu vou selecionar a borda aqui. Vou aumentar um pouquinho. Antes de partir para o outro lado. E para poder fazer esse outro lado aqui. Que seria a parte da chave de boca. Eu vou utilizar essa referência que vocês estão vendo aqui. Então primeiro eu vou deixar aqui a imagem visível. Vou criar um Plane na nossa cena. Vamos criar um Plane simples. A esse Plane vamos adicionar a nossa imagem. Vocês podem baixar essa imagem lá no nosso site. Para vocês acompanharem de perto. Vamos lá na vista Top. Agora o botão T. Na vista Top eu vou criar essa modelagem aqui que vocês estão vendo. Então primeiro eu vou rotacionar essa imagem aqui um pouquinho. Vou deixar ela mais reta aqui no caso da boca da ferramenta. Vamos rotacionar aqui 15 graus mais ou menos. Agora sim. Crio o meu primeiro Plane. Com esse Plane criado. Vamos converter com o Edit Poly. E só posicionar agora os pontinhos de Vertex. Então vamos arrastando aqui. Pressionando o botão Shift. E posicionando os pontinhos de Vertex aqui. Acompanhando esse desenho da chave de boca. Esse desenho que vocês vão ver aqui abaixo. Para a gente poder criar simetria. Vou vir aqui na minha ferramenta no Modify List. Vamos selecionar Symmetry. Symmetry. Vamos dar um Flip. E eu vou vir aqui dentro de Mirror. E vamos arrastar aqui para a direita. Até criar esse efeito aqui para a gente. Ok. Converto esse objeto com o Edit Poly. Seleciono esses pontinhos de Vertex aqui. E vamos dar um Collapse. Então vamos dar um Collapse em todos os três pontinhos aqui do centro. Vejam aí que a nossa ferramenta já está praticamente pronta. E agora vamos adicionar malha a ela. Então vamos adicionar aqui o Modificador Shell. Vamos procurar aqui lá na letra S. Pelo Modificador Shell. E adicionamos aqui uma malha a esse objeto. Em seguida podemos já converter esse objeto com o Edit Poly. Então vamos converter aqui com o Edit Poly. Vou posicionar esses objetos agora juntos. Então primeiro eu vou retornar aqui essa ferramenta para a posição original. Junto com a minha referência. Ok. Essa outra parte da ferramenta eu também vou posicionar lá no local. Veja que eu vou deixar as duas bem próximas. E a partir de agora eu vou fazer aqui uma aproximação das medidas. Já que eu quero que as duas tenham o mesmo padrão. O mesmo valor aqui de tamanho. Que as duas funcionem no mesmo parafuso ou na mesma porca. Ok. Então posicionamos as duas imagens aqui. Agora eu vou aumentar ou reduzir esse modelo aqui. Então no caso eu vou aumentar um pouquinho. A parente aqui está bem próximo. Então eu vou deixar nesse passo. Vamos dar um Hide aqui na nossa referência. Antes de dar um Hide. Vou aumentar a referência um pouquinho também. Para poder acompanhar a minha imagem lá. E vou tirar aqui essa malha. Como vocês podem ver aqui o que seria a conexão dessa chave. Então para a gente poder fazer essa conexão. Eu vou selecionar parte do meu modelo. Então vou selecionar essa parte aqui. Que vocês estão vendo. Vejam aí que eu selecionei na lateral. Certo. Nessa lateral vamos aplicar um Extrude. Eu acredito que aqui já está um pouco próximo. Eu vou fazer manualmente aqui. Vou afastar. Agora sim. Selecionamos os polígonos. Tiro essa seleção. Aqui está bom. Vamos dar um Extrude. Ok. Vamos lá na vista Top. Alt X. Na opção C-Trude. E vamos reduzir aqui através do modificador de escala. Eu vou reduzir no eixo X e no eixo Y. Reduzimos aqui nos dois eixos. Vamos posicionar aqui próximo do tamanho da chave. O tamanho que seria o tamanho final. E notem aqui agora na nossa vista perspectiva. Que eu vou reduzir a altura também. Essa redução de altura. Vocês vão notar mais à frente. Que é para fazer aquele efeito na nossa chave. Esse efeito aqui que vocês tem um leve relevo aqui. Na cabeça da chave. Então já tenho aqui o meu efeito. Vou ativar o Alt X saindo o C-Trude. Colorei esse objeto aqui com a cor mais óbvia. Para a gente poder observar o wireframe. E para finalizar. Vamos posicionar aqui as duas ferramentas. Eu vou posicionar as duas ferramentas aqui. E tentar criar um efeito de encaixe nelas. Então veja aqui. Vou aproximar bem as duas. Essa parte aqui dessa ferramenta. Eu vou reduzir a borda dela. Então vamos selecionar aqui. Através do Grown. Vamos reduzir essa borda aqui. Mais um Grown. Reduzimos mais um pouco essa borda. E aqui vocês podem ir trabalhando aos poucos. Até obter um resultado melhor. No caso aqui eu vou deixar aqui um valor mais próximo possível. Mas não vou trabalhar muito bem nesse ponto não. Agora aqui em Vertex. Vamos selecionar esses Vertex da base. Vou alinhá-los também. Vou deixá-los aqui bem reto. E o último passo agora é contabilizar essa conexão. Essa conexão da borda. Para a gente poder saber a quantidade de edges que a gente precisa para poder conectar. Nós deveríamos contar essa borda. Então seria mais ou menos do tipo. Uma edge, duas edges, três edges, quatro edges. Só que eu tenho aqui a meu favor a ferramenta borda. Então quando eu seleciono a borda. Aqui no Max já aparece a quantidade de edges que eu tenho. A quantidade de edges disponíveis. Se eu seleciono o outro objeto aqui. Vamos selecionar esse outro objeto. Vou deletar esses polígonos aqui do final. Eu vou vir aqui nessa borda. Selecionando ela. Vocês vão ver que agora nós temos 10 edges. Então eu preciso alcançar aqui a quantidade de 18 edges. Para poder fazer uma conexão certinha. Então aqui neste caso eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou selecionar essas laterais aqui. As duas laterais. Nessa lateral aqui do lado esquerdo. Vamos dar um ring. Um connect. E esse connect aqui eu vou deixar bem próximo lá da borda. Para reforçar essa parte da ferramenta. Aqui também damos um ring. E um connect. Vou deixar lá na outra parte. No outro lado. Mais ou menos aqui está bom. Vou contabilizar a borda novamente. Então seleciono a borda. E vemos que aqui existem 14 edges. Agora eu vou reforçar aqui na lateral. Vamos dar um ring. Um connect. Com valor 2. E o pinch aqui vamos afastar até a extremidade. Vamos deixar bem próximo aqui da borda. Clicamos em ok. E contabilizo a borda mais uma vez. E agora temos 18 edges perfeitamente aqui. Agora o encaixe vai funcionar. Então vou minimizar essa imagem. Podemos dar aqui um itet. Com a ferramenta itet eu vou juntar. Esses dois objetos. Juntamos os dois objetos. Selecionamos as duas bordas aqui. Juntamos também através do bride. Um botão de junção. Esse bride em alguns momentos ele pode não funcionar. Então nós podemos vir aqui e fazer uma conexão um a um. Dos pontinhos. E aqui na vista top. Eu vou consertar aqui a posição. Então eu vou consertar essa posição aqui primeiro. Vou deixar aqui bem próximo. Aqui também eu vou deixar mais próximo. Ferramenta de escala eu consigo fazer isso perfeitamente. E aqui eu vou afastar um pouquinho. Ok. Mais uma vez. Seleciono o meu objeto. Nessa edge aqui. Vamos fazer um champer. Dividindo essa edge aqui em duas. E vamos afastar as duas edges. Esse ponto aqui será o meu ponto de divisão. Entre as duas ferramentas. Eu consigo aqui afastar uma parte da outra. Então manualmente eu posso afastar. Agora eu quero reforçar essa quina. Porque se eu aplicar o Turbosmute. Vocês vão notar aqui. Que essa quina ela não aparece. Nós não temos esse desenho aqui da quina. Então eu posso voltar aqui na minha ferramenta mais uma vez. Vamos dar aqui um loop. Esse loop aqui ele não vai funcionar. Então vamos aplicar o ring. Connect. Esse connect aqui. Vou deixar um segmento. E vou levar aqui o valor slides até a borda. Agora sim. Aplicamos o Turbosmute mais uma vez. Vocês vão notar agora com a luz. Que vai formar aqui para a gente uma marcação. Uma marcação bem leve. Mas já dá para notar que tem uma marcação aqui agora. Vamos aumentar aqui a quantidade de divisões. Agora vocês percebem aí. Para poder facilitar essa visualização. Vou fazer aqui um ring novamente. Um connect central. Valor 1 central. E vamos reduzir aqui manualmente também. Então vejam que agora vai reforçar um pouco mais. Aqui também eu vou aumentar esse valor. Vamos aumentar levemente aqui. E aplicamos o Turbosmute. Vejam que com o Turbosmute. Agora a ferramenta ela fica mais visível. Aqui nessa borda. Está acontecendo aqui uma junção. Então vamos voltar aqui. No modo editável. Vamos lá na vista top mais uma vez. E aqui na vista top. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou afastar aqui essas edges. Então vamos habilitar aqui a opção Add Constrain. Vamos visualizar aqui através do F3. Para ficar mais claro. Eu vou afastar esses pontinhos aqui. Então vejam que manualmente. Nós vamos afastar esses pontinhos. Para poder melhorar a resolução dessa área aqui. Porque os pontinhos de vertex estão muito aproximados. Agora sim. A ferramenta vai ter um relaxamento melhor dessa malha. Vamos visualizar o objeto por completo. Para finalizar. Nós temos esse pequeno desenho aqui. Essa pequena cavidade no centro da ferramenta. Então nós vamos fazer aqui também. Eu vou aproveitar essa parte pequena da ferramenta aqui. Que eu tenho mais acesso. Eu vou fazer nessa parte. E depois nós aumentamos a ferramenta. Então para a gente poder fazer esse desenho. Eu vou selecionar essa parte aqui do centro. Do meu objeto. Vou aplicar um Inset. Inserindo assim. Uma malha nessa parte. Vamos lá na vista top. Botão F3. E agora vamos afastar aqui um pouquinho esses pontos. Então manualmente. Eu vou pegar esses pontos aqui. Lembrando que o meu Add Constraint está habilitado. Então eu vou desabilitar através do nona. Agora eu vou afastar aqui alguns pontinhos. Manualmente. Nós vamos fazer isso. Mesmo procedimento na parte de baixo. Vou selecionar aqui os pontinhos de vertex. E vamos afastá-los. Ok. Aqui aparentemente está bom. Volto na vista perspectiva. Botão F3. Seleciono novamente. E vou aplicar um Bevel. O Bevel aqui será um valor negativo. Vamos colocar esse valor aqui para dentro do meu objeto. Ok. E vou aplicar aqui mais um Inset. Vou aplicar um Inset aqui bem pequeno. E para finalizar. Reforçamos essa borda aqui com o Ring. E um Connect com o valor 2. Então eu coloco aqui dois Connects. E o Slides. Ou o Pinch, na verdade. Vamos colocar bem próximo à borda. Agora vocês já podem visualizar o objeto finalizado. Através do Turbo Smooth. E temos esse formato aqui. Só que a nossa ferramenta está pequenininha. Então eu tenho que aumentar o tamanho dela. Então eu venho aqui na seleção dos pontinhos de vertex. E aumento aqui manualmente. Um detalhe importante. É que se agora eu aplicar o Turbo Smooth. Vocês vão notar que essa parte aqui ela deforma. Nós criamos esse desenho. Ela dá uma deformada aqui. Só que eu quero ela bem suave. Bem arredondada. Então para isso eu volto aqui no modo editável. Seleciono essas edges do centro. E aplico um Connect aqui. Reforçando esse centro. Então vamos colocar aqui seis conexões. Vou deixar bem próximo aqui das bordas. Clico em OK. E visualizo mais uma vez através do Turbo Smooth. E vejam aí que agora sim ficou perfeito. Bem pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Deixei mais algumas dicas aí com vocês. De como fazer uma modelagem bem bacana. E estudar essa modelagem também. Para que você perceba claramente. O que você tem que fazer. E em breve nós vamos trazer mais videoaulas bem interessantes como essa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixar o likezinho aí no nosso vídeo. Para poder contribuir. E eu aguardo vocês na próxima videoaula. Aqui do site GFX Total. E eu aguardo vocês na próxima.